O Partido dos Trabalhadores reuniu neste sábado seus filiados em Laguna para a escolha do novo diretório. É um processo que marca a preparação para a eleição do próximo ano. Com apenas uma chapa, a escolha aconteceu sem surpresas e a presidência vai ser de Sandro Pessoa. Vejo hoje na visita que a gente tem feito todos os nossos filiados a vontade de tentar fazer alguma coisa para fazer uma mudança aqui no município. Porque o pessoal não se sente atendido por essa gestão, vamos dizer assim. Então a vinda dessa nova direção, com hoje o PT jovem que está se criando agora dentro do município de Laguna, o PT mulher que também está vindo agora com bastante força. Então a gente está bem motivado. Essa é a palavra certa, motivação e reestruturação do PT dentro de Laguna. O novo presidente terá a missão de guiar o partido e o planejamento para a eleição de 2024, com a meta de reposicionar a legenda no cenário político da cidade. Em Laguna o PT já foi protagonista. Em 2004 e 2008 chegou a prefeitura. Mas nas últimas duas eleições municipais perdeu a representação na Câmara de Vereadores. Nós temos uma pré-candidata que hoje é a Cida. A Cida foi aclamado já, já foi conversado. Então o PT está bem direcionado nisso. Nós estamos preparando agora uma nominata forte de vereadores. Nós já estivemos conversando, na verdade, durante a semana aí com muita gente. Hoje nós temos, na verdade, mais candidatos do que vagas. A gente vai ter que filtrar, mas fazendo um trabalho de filtragem sem deixar ninguém de fora, que é dentro da necessidade que o partido precisa. A gente vai ter que filtrar, mas fazendo um trabalho de filtragem sem deixar ninguém de fora.